Que nós já temos o primeiro caso pra você, o nosso BG Manhã abre a semana mostrando mais um caso de violência contra a mulher aqui na capital. Feminicídio registrado na zona norte. Luana Alves da Silva, de 30 anos, foi morta a facadas no início da tarde de ontem dentro de uma residência na região do Nova Brasília. Segundo a polícia, o companheiro Francisco de Assis é o principal suspeito de cometer esse feminicídio. Segundo o apurado, os dois estavam discutindo e ele partiu pra cima dessa vítima e a esfaqueou. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os detalhes pra você agora na tela do BG Manhã. Uma mulher identificada como Luana Alves da Silva, de 30 anos de idade, foi morta a facadas no início da tarde deste domingo. O fato se deu dentro de uma residência na região da Nova Brasília, zona norte de Teresina. Segundo a polícia, o companheiro da vítima, Francisco de Assis, é o principal suspeito de cometer o feminicídio. Nosta equipe conversou com o tenente F. Pereira, do 9º Batalhão, que contou alguns detalhes dessa triste situação. Encontramos o corpo aí na sala e os populares não informaram nada pra gente. Não sei só que o nome dele é Francisco de Assis e a moto que foi encontrada lá, só que ele acabou de perguntar nada. Pelos policiais da área lá. Eu liguei alguns populares ali, ele disse, não. Pouco ele vivia nessa casa. Ele morava mais lá no lado do Rio, no lado da Academia. Ele vivia isso praticamente, só que eles vieram casados, com a pele e tudo. Aí eles vinham aí, eles vinham praticamente aí e saíam de lá. O melhor era morar quase sozinho aí nessa casa. Segundo alguns moradores, que não quiseram gravar com a nossa equipe, porém informaram que o fato teria acontecido após uma discussão. Francisco de Assis seria alcoólatra e sempre que o mesmo ingeria bebidas, ia até a casa de Luana, aonde tomava satisfação, pelo fato de não aceitar o fim do relacionamento. Já nesta tarde de domingo, ele inconformado tirou a vida da sua ex-companheira, que deixa três crianças, sendo uma delas um bebê de cinco meses e duas crianças de cinco e onze anos. Após o assassinato, o homem fugiu na moto de Luana, que abandonou já no bairro Santa Maria da Codipe. Agora, a polícia militar e a polícia civil encontram-se à procura do principal suspeito deste fato. A polícia técnica científica e o ML estiveram na cena do crime, aonde realizaram todos os levantamentos que possam fechar este inquérito. E é mais uma. Aqui você acompanha pela agência do Repórtero Ponto 50 para a TV Antena 10. É mais uma mulher que perde a vida para a violência. Essa violência de gênero, o feminicídio. Uma mulher que não queria mais um relacionamento com esse homem, já estava afastada dele, mas ele tinha recaídas, a procurava. E essa situação ficou tão insustentável, que esse relacionamento tóxico tirou a vida dessa mulher. Um relacionamento abusivo. Ele não aceitava o fim desse relacionamento. Tirou a vida dessa mulher dessa forma. Ela deixando dois filhos. Ele está foragido. A polícia está atrás. E mais uma vez, esse índice cresce aqui na nossa capital. São mulheres e mais mulheres. Agora, recente, a gente ainda vai falar sobre esse assunto aqui na edição, teve o feminicídio lá em Altos. D-L-O-N. E agora, essa mulher aqui na capital, na zona norte de Terezina, perde a vida praticamente da mesma forma, o mesmo modus operandi. Um homem que não aceita ficar longe dela, independente das circunstâncias desse relacionamento, e tira a vida dessa mulher. E de uma forma brutal, afacadas, sem chances de defesa. Ele está foragido. Eu espero que a família dele não esteja aí acobertando, dando fuga para esse homem, ajudando ele nessa fuga. Sabe por quê? Uma mulher inocente perdeu a vida. E ele tem que pagar agora mesmo por esse crime. Veja como, olha, a cada caso, surge um novo caso, gente. Isso é impressionante, como a violência, ela se dissipa dentro do nosso Estado. É um ciclo vicioso, a partir do momento que esses indivíduos ficam impones. Eles ainda fazem isso porque a pena é branda. Infelizmente, a pena é branda. Você viu? Semana passada, nós mostramos o que aconteceu com o Alisson Watson, o que matou a Camila Abreu. pegou apenas 17 anos de prisão, já estava em liberdade, provocou outro crime e agora foi punido novamente. É isso que acontece com feminicida nesse Estado. Por isso que esses casos são gritantes e alarmantes aqui. Precisa-se realmente reavaliar esse tipo de pena. Porque, por enquanto, quem está sendo penalizado, quem está sendo penalizada é a mulher que perde a vida. Os filhos ficam sem a mãe, os familiares ficam sem ela. São vidas e mais vidas de mulheres e os casos continuam a se repetir. Até quando, hein? Até quando? Você, mulher, identificou traços de agressão? Traços de violência? Fuja de um relacionamento como esse. procure as autoridades. Se possível, mude de cidade, mude de Estado. Porque é só o que está faltando. Porque não basta dizer não, pelo visto. Não basta, não está bastando dizer não e se afastar. É preciso que uma medida eficaz seja tomada para evitar esse tipo de destino para essas mulheres. Estamos cansadas desse tipo de destino, gente. Não está bastando dizer não. será que é preciso mudar de cidade, de Estado, de país para fugir desses loucos, desses agressores, desses seres violentos? É complicado. Há algo efetivo. Precisa ser feito. Porque até então as políticas públicas estão tentando. Mas está difícil. Principalmente porque essa violência, esse crime, esse tipo de caso, o feminicídio, ele acontece dentro de casa. Como que a polícia vai chegar lá e intervir nessa situação? é preciso realmente uma rede de soluções para por fim essa realidade.